Fazer uma homenagem, deixar flores, prestar um carinho e amigos e familiares das vítimas do acidente da Chapecoense. Mas muitos torcedores vão além. Alguns passam a noite no local. Pessoas que não conseguem acreditar na tragédia. Um grupo de torcedores está passando 24 horas na Arena Condá. Dormem em colchões improvisados e em barracas. A garrafa de café é comunitária. Um golinho para cada um. O frio da madrugada é amenizado pelas boas lembranças. A emoção é bastante, a gente torcia todo dia, todo dia. Aqui é praticamente minha casa. Em todos os cantinhos da Arena Condá, um recebeu uma homenagem especial da torcida da Chapecoense. Foi aqui que o goleiro Danilo fez a defesa mais importante da carreira e colocou o Verdão entre os melhores times da América. Era um cara guerreiro, vibrava muito com a cara da defesa. A torcida gritava o nome dele. Quando ele entrava, Danilo, Danilo. O Harold Balbim é colombiano, torcedor do Nacional de Medellín. Acompanha o time por toda a América do Sul. Ele estava em Curitiba, já aguardando o jogo da final da Copa Sul-Americana. Quando soube do acidente, veio de carona até Chapecó. É muito triste para o futebol. O futebol está de luto nesses momentos. Não tem palavras para expressar a tristeza que nós sentimos. O verde e o branco, que representam o Nacional e Chapecoense, unem os dois clubes com esperança e paz.